Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a história de Johnny Moon, a magia. A história da magia foi contada pela primeira vez na revista Strange Adventures nº 187, que posteriormente foi expandida na HQ Esquadrão Suicida nº 8 e na HQ Esquadrão Suicida nº 14. Johnny Moon era uma jovem mulher que foi junto com seu namorado, Alan Dell, para uma festa fantasia em um castelo. Durante a festa, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, o gongo tocou sozinho. Depois, uma estátua de um minotauro começou a brilhar, e as portas do castelo se fecharam. Para completar as coisas estranhas, Johnny acidentalmente caiu em uma câmara secreta. Lá dentro, Johnny encontrou um monstro vermelho gigante que estava sentado em um trono, chamado de Xenor. O monstro disse para Johnny que existia uma entidade maligna dentro do castelo, e cabia a ela derrotá-lo. Para conseguir fazer isso, Xenor deu poderes a ela. Ao dizer a palavra magia, Johnny Moon seria possuída por uma bruxa, chamada Magia, que usava seus poderes para combater as forças do mal. Johnny utiliza uma armadura gigante para abrir as portas do castelo, e isso faz com que a entidade maligna se revolte. Com as mãos do minotauro, a entidade tenta pegar as pessoas que estão tentando fugir do local. Felizmente, com o uso de seus poderes, Johnny consegue parar o monstro e salva o dia. Entretanto, ao longo dos anos, Johnny foi perdendo o controle da magia, como foi mostrado na HQ Superman Family nº 205, onde ela tenta transformar a Terra em um mundo de mágica. O plano da magia estava prestes a dar certo, quando Johnny recobrou sua consciência e decidiu ajudar a Supergirl a salvar o dia. Logo após este incidente, Supergirl pede para que Johnny pare de combater o crime, e que ela procure por ajuda. Ouvindo o conselho da heroína, Johnny pede ajuda ao herói Tigre de Bronze, que diz que ajudaria se ela se juntasse ao Esquadrão Suicida. Após algumas missões ao lado da equipe, Johnny vai até o encontro da Madame Chanado, uma cartomante que possuía poderes místicos, para assim controlar sua contraparte maligna. A Madame Chanado entende a situação de Jun, e decide dar para ela um colar e um anel, para que assim ela possa controlar a magia. Na edição nº 14 do Esquadrão Suicida, descobrimos que existe um ser chamado Incubus, que é o irmão da magia. Segundo Incubus, no início do universo existiu um ser super poderoso, chamado Asmodeus, que teve dois filhos, Incubus e Sucubus. Com o passar dos anos, Asmodeus perdeu seu poder, e Dzemmor começou a comandar o nosso mundo. Incubus teve duas filhas, chamadas Bia e Ria, e seu poder foi guardado por Dzemmor. Incubus queria que seu pai retornasse ao poder, e para isso, iniciou uma luta contra Dzemmor, que durou por anos. Como consequência dessa luta, Incubus queria o poder de sua irmã de volta. Para impedir o vilão, Dzemmor dá os poderes de Sucubus para Johnny Moon, na esperança que ela pudesse deter o vilão. Entretanto, em seu primeiro confronto, Jun perde para Incubus, que obcecado por conseguir mais poder, retira a magia de dentro dela. Felizmente, Incubus logo foi derrotado pelo Esquadrão Suicida, e Johnny deixou o grupo para sempre. A magia está presente no filme Esquadrão Suicida, de 2016, sendo interpretada pela atriz Cara Delevingne. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origens de Personagens, se inscreva em nosso canal.